E aí galera, beleza, beleza? Aqui quem fala é Emerson Braza, beleza? Queria agradecer a presença de todos vocês nesse Samba da Praça aí e agradecer também o contato, nosso contato aí é o Grande Viva, Grande Vivaldo, valeu Viva! Tamo junto! E é o seguinte, quero ver se as meninas sabem Samba mesmo, Vivaldo, chegou o momento agora aí, chegou o momento de descontrair, pô, as meninas pra Samba, vamos todo mundo no som aqui, todo mundo no som maior, vamos na mão, vamos na mão, todo mundo, cadê aquelas fascistas nossas, caras buradas, tamo que manhã! Juliana que dança é essa, que deixa o povo todo no alê, Juliana que dança é essa, que deixa o povo todo no alê, É uma nova dança, é a dança do boli-bolie, é uma nova dança, quero vencer do boli-bolie, eu quero ver! Boli, 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 boli boli, boli boli, boli, boli 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 mais uma vez! Bolil-bolil polil, bolil, bolil, bolil Bolil-bolil, bolil, bolil Juliana que dansa é essa, que deixa o povo todo moler Juliana que dansa é essa, que deixa o povo todo moler É uma nova dança é a dança do boliboli É uma nova dança é a dança do boliboli Vamos chamar a nossa querida fascista também A nossa pulata Chega mais Ana Paula Que lindo, que lindo Ana Paula que dança essa Que deixa o corpo todo morre Ana Paula que dança essa Que deixa o corpo todo morre É uma nova dança É uma nova dança É a torcida do voley-voley Quero ver Voley, voley, voley Voley, voley, voley Voley, voley, voley Mais uma vez Voley, voley, voley Voley, voley, voley Voley, voley, voley Voley, voley, voley Vamos chamar a nossa próxima fascista Chega mais Mas chega aí pro vidinho Chega mais Kelly Chegou bonito Chegou bonito Chegou bonito Chegou bonito O Kelly que dança essa Que deixa o corpo todo morrer O Kelly que dança essa Que deixa o corpo todo morrer É uma nova dança É a torcida do voley-voley É uma nova dança É a torcida do voley-voley Mais uma vez Voley, 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 voley Voley, voley, voley Voley, voley, voley Mais uma vez Voley, voley, voley Voley, voley, voley Voley, voley, voley Voley, voley Vem de um pouco para Valeu, valeu, rapaziada É isso aí Valeu Tamo junto Tamo junto